O paracadismo é uma modalidade de ação, sair do avião e retornar à terra. Hoje, vamos praticá-lo aqui em Cabo Ledo. M. Samuel, quais são os benefícios desta modalidade? Adrenalina. Muita adrenalina. Para nós, os pilotos, é agradável estar neste ambiente porque é um ambiente muito descontraído, não temos que cumprir horários, mas é uma atividade que requer alguma responsabilidade. Esta atividade aqui em Angola é mais praticada por homens ou mulheres? Neste momento temos mais homens a praticar, mas tem aparecido algumas senhoras com vontade de saltar, e que já saltaram. Vou agora colocar o equipamento para preparar-me para o salto. O salto é indescritível. Basicamente, é adrenalina, sentido ao máximo, é o espírito de camaradagem, procedimentos de segurança, tem inúmeros procedimentos de segurança. Nós começamos a receber um doutrinamento muito específico, a nível de como nos comportarmos desde a entrada para o avião, dentro do avião, a saída, ordens de saída. Portanto, é indescritível. O skydive é muito mais comum entre as mulheres ou os homens cá em Angola? Bem, na realidade, nós cá na skydive Angola é um misto. Temos inúmeros parquedistas masculinos, mas também temos várias colegas de sexo feminino. Sr. António, quais são os benefícios do skydive? Os benefícios do skydive são, sobretudo, ter uma sensação de pertença a um grupo, porque pertencemos a um grupo exclusivo de pessoas que são destemidas e que se predispõem a aprender a voar, que é uma coisa que não é muito natural no homem, mas que através de treino e através de procedimentos que nós utilizamos, passa a ser uma segunda forma de andar. Andamos e voamos. Portanto, os parquedistas também voam, um bocadinho como os pássaros, voam em queda livre, nós fazemos queda livre e depois voam com o paraquedas aberto. Portanto, isto cria uma sensação de grupo muito grande nas pessoas que praticam a modalidade, são normalmente pessoas muito unidas e desenvolve, sobretudo, competências, mesmo na área social, muito fortes. Portanto, cria ligações muito fortes. Qual é o nível de altitude? Quantos metros é que o avião deixa as pessoas saltarem? Assim, em termos de pés, nós normalmente largamos, depende da preparação dos paraquedistas, mas pode ser entre os 12 mil pés e os 15 mil pés. Estão da volta dos 4.500 metros, 3.500 metros, depende, depende muito. Quer fazer um convite para os telespectadores lá em casa? Venham saltar connosco. Venham saltar com os pés e os pés e os pés e os pés. Eu diria não hesito em vir-nos visitar, em vir-nos experimentar esta experiência. Temos a possibilidade de criar experiências para pessoas que não têm absolutamente nenhuma experiência no paraquedismo, através do salto de tandem, que é um salto duplo, em que as pessoas vão agarradas a um instrutor, neste caso sou eu e temos uma outra equipa de instrutores, e que somos responsáveis por operar o paraquedas, por aterrar o paraquedas em segurança, e permitir às pessoas que de uma forma muito rápida, com um pequeno briefing de segurança, consigam experimentar voar em queda livre. E aí Só aqui, no Tudo Passa Aqui, é que isso acontece. Adorei, 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 uma experiência espetacular, espetacular. Vocês têm que vir, malta, têm que vir. Não hesitem, voem.